Então vamos começar, né? Aqui são os jacarés do Papa Amarelo que foram introduzidos, alguém há muito tempo atrás trouxe de forma ilegal, e aí eles se reproduziram e deu no que deu. Hoje a gente tem lagoa seca, a gente é uma pessoa, vários campos com jacarés no rio. Mas quando estavam lá no sul do velho eles eram menores, né? É, eles já estavam desse tamanho. Já? Estavam assim já? Já. Nossa, ele ainda estava em nada. Dezessete anos, até dezessete anos, absorvem a luz solar e transformam em energia mecânica, que é movimento, né? Então por isso que eles ficam no sol, para aquecer o corpo e ter energia para caçar, para se locomover, mas são extremamente rápidos. A gente pensa que ele está paradinho ali e se entra ali, ele já se liga. Arretei a jacatinga, estamos entrando aqui agora, com quem? Maele. E quem? Ruth. Mabe. Joga uma tartaruga ali. Olha lá, a piton lá. Aqui temos outro jacarês. Tem mais? Eita. Esse é o próximo animais aqui, ó. Não vejo, eu não consigo ver. Tem uma cabeça lá ali, ó. Aí por que a gente está separado daqueles? Então, né, esse aqui no caso é outro casal, só que existe um problema quando esses animais estão em cativeiro, né? São animais que eles gostam, eles são territorialistas, né? Então, assim, se você botar dois machos dentro de um mesmo recinto, a tendência é que eles briguem. A briga. E, tipo, como eles não conseguem fugir, então essa briga pode fazer com que um deles chegue a... Se matar o maluco. É, pode chegar a se matar. Olha, 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 olha a tartaruga aqui, ó. Tartaruga, ó. E tem mais ali. Tem mais ali, tá? A gente vai ver. Bom, isso aqui é uma jiboia, pessoal. Essa jiboia aqui não é uma jiboia que ocorre na nossa região, né? Ela vai ser encontrada ali pro lado da América Central. É um animal que vai chegar a cerca de seus dois metros e meio, por aí, de comprimento. Mas, questão comportamental, ele é muito parecido com o da nossa jiboia, que vocês vão ver mais na frente. Eu tô vendo que tem luz, né? Tem, tem mais. Tem outro ali, ó. É mesmo. Os hábitos alimentares em relação ao tempo é diferente de um pra outro, né? Um come uma vez por semana, uma vez por mês. Isso, isso. Pode variar também. Mas, geralmente, é uma vez por semana ou a cada 15 dias. Isso. Pronto. Aqui no outro lado nós temos os jabutis, né? No Brasil existem duas espécies de jabutis, que é o jabutipim e o jabutipirana. São animais que vão viver em média 80 anos, né? Aqui tem o juiz. É, assim, se tu me perguntar quem é o... Um e o outro, não sabe. Um e o outro, eu não vou saber dizer quem é o outro, porque a diferença é mais, assim, é anatomicamente e estaticamente é mais com a cor. É. A diferença... A diferença é funda e... Não, aí é, isso aí. É o contrário. É o contrário, né? É o homem. Quando o outro... Isso. Eu tenho a mão. É, a diferença que eu tô vendo aí é que tem uns cabeça amarela e outros cabeça vermelha. É, cabeça amarela e cabeça vermelha. A versão dela, né? A vermelhada. O rajado dela é muito bonito, né? Tem até uma roupa de policial que é dessa cor. Isso. É. Aí, assim, é... Uma coisa que eu posso falar, assim, que a gente pode... Tá tendo reflete. A obra rei, na verdade, é um termo utilizado pra serpentes. Ela é enorme. Você é dominadora, domina a outra. Aqui tem a mamba negra, né? Não, a mamba negra é mais... É mais 500. Por causa do soro antiofítico, né? Por exemplo, uma serpente, uma nage, uma mamba negra, caso a pessoa seja acidental, só vai tomar soro antiofítico. E a canina, não tem? A canina, não tem. Então, a que tem aqui é essa aqui, que é do... Essa aqui é uma cabra rei... Do 13. Todas as serpentes que vocês forem ver aqui, que não são daqui, elas são serpentes que não são peçonheta, né? Que não são peçonheta. Não, essa aqui é africana. É africana, sim. Aí, assim, pelo fato de ela regular essa temperatura, elas tendem a ficar mais na água, porque a água não tem uma mudança brusca de temperatura, tá entendendo? Sim. Aí, por isso que elas vão pra lá. Aí, assim, essa aqui na casa é uma pitombola, né? Também chamada de piton real. É uma das menores pitos que existem, né? Alguns defendem até que seja a menor. Piton real, mas ela come outros serpentes, não? Não, não. Não, é só se fosse rei, né? É, só se fosse rei. Parece uma salamandra, né? Salamandra tem aqui, né? Salamandra, não. Então, é salamandra, como é que chama? Salamandra, a serpente preta. Salamandra, sim. Aqui tem aquela negra. Como é que é aquela serpente preta? A... A moçurana? Foi a que... A que diz que mama no... Isso. Pronto. Aí, essa aqui, essa serpente aqui, ela tem a estimativa de chegar até cerca de 8 metros por aí, de comprimento, né? Só que essas estimativas, elas sempre vão além do tamanho delas, né? Já foi encontrada bem mais do que ela. Não, na verdade, menores. Menores? É, eles sempre tem a estimativa que vai um pouquinho além, né? E vai um pouquinho além. Isso. Mas essa aqui é a da Amazônia? Não, essa aqui ela é asiática. Ah, ainda não é da Amazônia. É da Amazônia, não. É da Capim, inclusive. Ah, moçurana aqui. É... É daquela história da copa que mama, né? Que a gente sabe que a serpente não mama, né? Isso aí é... Ela não é peçonhenta. Ela tem uma peçonhenta. Só que ela não é uma serpente com importância médica, né? Pra nós não faz problema. É, porque assim, o que é que acontece? Ela tem uma dentição, né? É aumentada na parte de trás da boca. Então, pra ela conseguir fazer uma inoculação do veneno, ela vai ter que chegar até lá de trás da boca pra conseguir fazer isso. Tem que abrir muito a boca. Aí, tipo, você tem que deixar ela praticamente para a amazônia. A aparência dela dá medo. A aparência dela é preta, dá um pouco de medo. É tipo, a gente toma bem grande, é porque é diferente, não é? O formato que tu deu a cena. Essa aqui é a caninã. Essa aqui é a cobra do leite, quer dizer. Snake é cobre, milk é leite. Aí, essa aqui, só que essa aqui é uma albina, né? A coloração dela do padrão mesmo, ela é preta e vermelha. Aquela também é chamada de falsa coral norte-americana. Norte-americana. Aquela, o olho dela é... É, o olho dela, é porque essa é albina, no caso. Aí, se o olho vermelhado é característico albino mesmo. É, aí tem que reparar nas características. Elas tem que ter um acompanhamento, tem um veterinário que é responsável. Não pega a defegação dela, não, para olhar. Pronto, aí tem um veterinário que ele já é responsável. É, o que é isso? Isso. Assim, todo o... Isso é o quê? É, esse aqui é um dragão barbado, pessoal. Dragão, lagarto. Da Austrália. Muito bonitinho. Da Austrália. Ele é usado muito como pet, inclusive, né? É, é mansinho, né? É, ele é mansinho. Eu vi umas fotos, não sei se era ele, o pessoal segurando ele. Pronto, exato. Porque tem um cachê de coisa aqui, sim. Foi. Sim, mas não é esse, não, né? Não, não. Então, meu aqui é massa. Qualquer um ele come. Eu sei dizer se qualquer um é inseto, ele varia certo. Mas acredito que qualquer um eles comem. Aqui, olha. Ela até é bonita. Ela tá um pouco simples. Não sei se é inseto, ele seja um bicho... Esse não é salamata, não. Não, esse aqui é a gato. Galinha, até galinha ela come. Come. Come, cara. E rata. A cor dela vai de cinza para branca, aqui as partes não são pretas. Em várias regiões. Em várias regiões, olha lá. É uma espécie, mas a gente é uma subespécie. Toda região que tem floresta amazônica, elas estão lá também. Aparece também. Ah, isso, isso. Exatamente. Porque essa aqui, olha. Assim, aquela ali já é de acordo com a roda. Ok. A região. Mas assim, essa coloração também pode variar também com a genética do beijo, né? Como a gente, por exemplo, vai variar com a genética do beijo. É, mas tá bonita aquela. É, não tem medo de pegar na moça mesmo. Pronto, essa aqui é chamada de corre-campa corredeira, mas assim, não existe uma única espécie, né? Existem algumas espécies que elas vão ser denominadas assim. Elas ficam grandes. Ficam grandes. Então essa não é aquela que fica num buzeiro não, pendurada não. Fininha. Aquela cobra se porra. Não, aquela se porra. Se porra. É. É. Essa aqui é o seguinte, a situação dela é a mesma da cobra. Pronto. Um salvinho ali, né? É uma cobra no meio, né? Uma cobra no meio de baixo. Essa no caso aqui é uma serpente norte-americana. Essa aqui no lado de cima é a mais agressiva daqui. E é? É. Essa aqui, a papapita, porque ela tem preferência alimentar por aves, né? Ela gosta de se alimentar de aves, por isso que ela vai ter esse nome. Olha lá, esse cavalo grande. Também da caninona por aí também. Olha o perigo. A cobra fugiu. A cobra fugiu. Pera aqui, meninos. É. Porque quando o sol bate na pele dela, ela vai formar um ponta-coa. Foi, eu vi. Acho que foi aqui mesmo que eu vi. Essa serpente tá chegando a cerca de um metro e oitenta, dois metros por aí, de comprimento. Aqui nós continuamos vendo as cobras. Salamandra do Cerrado. Salamandra do Cerrado e a outra tá lá dentro! Salamandra do Cerrado! O que é o tapão? Isso aqui é dos vidros, gente! Aí assim, a coloração padrão dela no caso vai ser esse laranja, só que essa branca ela vai ser uma condição genética que é diferente do albinismo, é tipo um albino, só que na verdade é leocismo. É como, de contrário, essa é branca? Não, na verdade é raro, tanto o leocismo como o albinismo são condições raras, até porque a seleção natural, isso aí no ambiente natural delas, dificilmente elas vão conseguir chegar a fase adulta, então você vai encontrar mais elas em cativeiro mesmo. O senhor que está estudando essa área, todo animal pode ser um albino, toda espécie pode ser um albino. É uma condição genética, você pode nascer com albinismo, tem também um albino. Aqui nós temos um jararaca, abótropo jararaca, essa serpente, a pessoa dela tem ação proteolítica, inicialmente vai atingir o sistema renal, além de ter ação necrosante, então onde ela picar vai haver a necrose do tecido, dependendo do tempo que você leve até ter os cuidados médicos necessários. Pode até perder o dedo, né? Isso, até o membro completo, principalmente se você fizer o torniquete, que é a amarração, porque você vai estar concentrando a pessoa naquele local. O jararaca é a malha de sapo, ela só esse tamanho mesmo, né? Ali é a fêmea, ó. Tem outra ali, sim, tem outra veia. Aqui é... Por isso que é fácil de pisar nela, que ela é muito camuflada. Dessa espécie, ela vai alcançar até 60 centímetros, e uma curiosidade das serpentes, eu não sei se foi falado a vocês, é que os machos sempre são menores que as fêmeas. Por que? O jacaré, na verdade, é o macho maior. O macho é que é maior, é. É, e aqui nas serpentes são as fêmeas que são maiores. Essa aqui é o que? Jararaca também? É jararaca. As fêmeas que são venenosas, como a corricampa, a cobra preta, né? Os dentes são no final da boca, e são glândulas ao redor do dente, no caso da gengibre, né? E o veneno vai escorrendo por fora do dente? É, por fora do dente, não de dentro. Sim. No caso dessa aqui. Aí tem uma que é diferente do que é a costa, né? É, a cuspideira, que a laja é a cuspideira, que graças a Deus não está aqui. Graças a Deus. Aí já é diferente. É porque a fêmea da laja é mais complicada, porque é muito tempo. Segue aquela cuspideira que eu... Ela é mais robusta, né? Bem maior. Bem mais forte, né? É, e... Só tem uma aqui mesmo. Não, tem outra aqui. Tem outra aqui. E as jararacas, no geral, terão mais de 27 espécies, assim como a coroa verdadeira. Acho que essa é a primeira que está esticada assim. É. É. Malara, tu tá gostando das cobras? 70? Tá gostando? Eita, coisa linda. Quanta idade pelo... É. Isso é a troca de pele, né? É a troca de pele, exatamente. Então cada um daquele é uma troca de pele. Então dá pra saber mais ou menos a idade dela, né? Não dá não. É só a troca de pele. Ah, ok. Estou bem viva, né? Isso. Ixi, olha só a caverna. Aqui, ó. É um casal de surucucu ao Pico de Jaco. Uma serpente que ocorre resquícios de floresta amazônica e mata atlântica. Tá viva essa aqui, hein? Olha aí, ó. Cuidado com o galho aqui. Olha o galho, pelo amor de Deus. Chega a ver, Marquinho. Chega a ver. Ó, arrumamos vários amiguinhos. Chega a ver aqui o bicho. Olá! Ali, 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 ó. Olha aí, olha aí. Pera aí. Passa a mão nele. Vai passar a mão nele? É o dinossauro. Olha lá. Não! É o dinossauro aí. Não, mas o bicho mais próximo dos dinossauros que tem nem é tartaruga. É galinha. Ah, você já tava todo especialista, ó. Vamos, falamos nele. Rapaz inteligente. Eu escrevo muito sobre dinossauros. Mas agora eu não gosto muito. Você é um menino inteligente, mas já sobe tudo. Pietro sabe o dono dos dinossauros, eu nem sei, viu? Bora, papai. Chega. Vê. O dinossauro, venha. Certo. Pronto. Muito obrigado, né? Nada. Eu te agradeço. E essa pela aqui é de quem? Trabalho. Meu Deus do céu. Ela tá solta no caso. Tá não. Brincou. Se ela passou aqui... Aí a Amanda vai dar continuidade. Pronto. Muito obrigado, né? Eita. Várias pelas aqui, ó. Tem sorvete tudo. Tem sorvete tudo. Também tem sorvete ali, ó. Tá legal, rapaz. Ei, tá uma piton aqui, nega granona. Olha, papai, a cobrona gigante. Olha, tá lindo. É o dinossauro, né? É o dinossauro. É o dinossauro, rapaz. Não. É um tamanho da tartaruga. Que tartaruga grande, velho. Vem ver. Vem ver. Vem ver, Garne. Ó, Garne, a tartaruga. Vamo, você pega aqui. Coloca ele aqui atrás. Vamo. Vem ver. O tamanho da tartaruga. Vem ver. Vem ver uma tartaruga. Vem ver. Vem ver. Eita princesa. Quem já v intermediou? Vem ver. Vem ver. Quero dizer hoje a boticavo, mas agora já sei o que é. Achei aqui na região. De Capinagã. Muitos animais. Muita tartaruga mesmo. Muitas cobras interessantes. Bora, cara, começa a ler o negócio Eu perguntei, tem um dragão de comoda Olá, bom dia Eu perguntei, tem um dragão de comoda É o proprietário Eu queria ver o dragão de comoda Eita, meu, essa é a Soguriga É bonito, né? Essa é a Molydus Soguri O que você não percebeu é grande lá É enorme essas Olha o tamanho dessa bicha Meu amigo Não tá pegando direito aqui a filmar Eu acho que é a maior Não, eu já vi Não, eu não sei onde Mas é que é essa aí, né? Sim, é, aquela dessa, eu vi também Tu viu aquela de onde? Já ouvi Ah, aquela tarjeta do destino Olha, pega Enorme essa Olha, é a maior do que é O pessoal não tem mais Eita Vem cá, Ruth, olha, Ruth Ruth, olha, a cobra em pé aqui Olha, Ruth, a cobra em pé, Ruth Chama o Pietro Vem, vem Chega, vem, Pietro, olha Como é o nome dessa? Chega, Daniela, vem isso, Daniela Olha, ó Olha, ó Ela passa ainda Não é bonito, ó Não é o buraco Desistiu É, caiu Ela tem um pesão, ela cai mesmo Ela segura, né? Dorinha, passa aí, coitada Olha lá, a pé lá Não, Pietro, pra cá A cobra vai sair É porque é mais grosso ali Senão ela passa Vou botar o pé aqui, viu, gente Vou gravar mais Tem um buraco aí, viu Mas a cabeça não passa A gente perdeu a explicação da menina toda? Deixa eu revoltar no outro Olha aqui, bai, como ficou assim Marquinhos, olha a gibaia como fica Meu, de frente, deixa eu ver mais essa aqui Chega, vem a cobra, papai A tartaruga Olha a cobra, esse aqui não pode ter filhado É burro Olha, Pietro Eu não tenho, né Eu não tenho Quer empurrar, depois quer pro chão Olha essa, olha Aqui, ó Ela tá agonhada, essa aí, né Ela tá agonhada, essa aí, né Ela fica igual um... Ela quer sair daqui a furar com a lente Ela tá com um pouco bom, um pouco Não tem que eu passar a ver, não Isso aqui tá colado no vidro Ela pensou que vem cá ouvir, tá com medo Vem, gente, Marinha, pra dar o bote Ela tá olhando pra esse bote Ela tá olhando pra esse bote Eita, ó, Rota, ó A porção dessa aqui Ela tá na o bote Ela tá agonhada Eu já ouvi a língua dela Ela tá dormindo Eita, eita 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 Olha o tato de tartaruga Olha o tato de tartaruga Dinossauro Olha ali, olha o tamanho dela Olha, tinha um pessoal desse tamanho Meu Deus É a pitão Cada vez maior Olha essa pitão reticulada Ela tá assim Não, é porque tá tirando a pele, né Ela vai sair a pele Tá trocando Aí vem de baixo pra cima, né Você entendeu? Aí o amigo se vai ficando É a pata, né É Pitão reticulada Aí depois ela fica bem Ela, ah, ela não é daqui não Olha de onde ela é Acima da Ásia Ali onde Perto da China Quase Só tem uma aqui Só tem assim, né Não tem vendendo Bom dia, gente Bom dia Acabei falando com vocês Vocês pararam pra tirar foto Aí eu segui Mas, enfim Essa é uma cobra É uma pitão burmanesa Assim como é várias Que vocês viram E o diferente dela Nesse momento É que ela tá toda cinzinha Que é pra trocar de pele Pitão é uma palavra Que é uma classificação De várias cobras diferentes É São várias espécies Dentro de uma só classificação Então aqui no Brasil Tem pitão no caso Que é aquela primeira lá Não tem não? Tem só a sucuri Mas sucuri não é pitão É sucuri mesmo É diferente A aglifa é o que? A aglifa é o tipo de dentição dela Que ela não tem presa A dentição dela vai ser assim Pra trás, né É Esses serradinhos Pra ela ir engolindo por todo Ela não tem nem A dentição das cobras venenosas É a pistóglifa Que o diferencial é Que elas têm as serrinhas Mas elas têm umas presas móveis Que é pra inocular o veneno Como elas não têm veneno E não vão matar com veneno Elas não precisam ter essas presas E aí elas matam por constrição O que é matar por constrição? É aquele arrocho O engrande que elas dão E engolem o animal inteiro E essa caixão da parte de baixo Da boca da cobra Como se fosse um maxilar Ela abre mesmo? Expande Todas? Todas as cobras? Todas elas Porque assim Elas não vão comer um animal menor que elas Geralmente comem um bicho maior Até as pequenininhas Até as pequenininhas Que comem rato Elas precisam expandir Bastante pra poder engolir Ela engola a cerveza Em vida livre come Até o jacaré O rodilo O sérfito Porque assim Elas são encontradas na Ásia Na parte do sudeste asiático E de pele a água Faz esse papel De ajudar a soltar Ela respira debaixo da água não Não Ela fica com a cabecinha Pode prender Pode prender E ir pra baixo Mas logo logo Ela vai subir Ela não aguenta muito não Não Tem uma cabeça muito forte É muito poderosa Pulada também né Sim Essa daqui é a maior serpente Que a gente tem aqui Essa daqui é bem grande Chega a ver A maior né Que tem aqui Além de ser a maior daqui do zoológico Em registro no Brasil Registrada em zoológicos Em viveiros Essa daqui é a maior do Brasil A maior cobra do Brasil registrada né Mas a espécie é a espécie do Brasil também Não a espécie é a asiática É a espécie é a asiática Essa é a pintão reticulada Que vocês viram ali embaixo Ela tem a cor de uma cobra pequena Que a gente viu É Essa daqui é considerada a maior espécie de serpente do mundo Tá Eita Na vida livre ela pode chegar até 11 metros de comprimento Qual é o continente? Ela é asiática também É asiática Essa daqui ela tá com 16 anos O nome dela é Sumara Ela tem 16 anos E tem 7 metros Tá com 7 metros Ah 7 metros Isso Elas vivem até 50 anos Então Ela com 15 tá com 7 metros Ela ainda vai crescer um bocadinho O Teio é bem comum na nossa região né Já comeu Já comeu pronto Já comeu pronto Eu não teria essa coragem Eu gostei Eu não teria essa coragem É só o estudo biologia né Estudo biologia O pessoal fala que O pessoal fala que tem gosto de galinho Mas assim Bem mole É um bicho que é um carniceiro da moesta Come Come carcaça de bicho Come bicho em decomposição Cava cemitério pra ir Porque senta o cheiro do corpo em decomposição A senhora viu que ele entrou lá embaixo Entrou Foi eles fizeram o toquinho É igual a totu cago mesmo Fizeram o toquinho aí embaixo Mas eles Aí eu Não sei se o meu irmão O meu irmão me matou um Aí quando chegou em casa ele tava morto Aí eu peguei a pata do cachorro Fui colocar na boca dele Ele travou Não tava morto Aí foi uma luta pra tirar Foi uma luta Agora esse vidro aqui O resto tá dando reflexo Ó Esses daqui são filhotes de jabuti Aquele dali E esse outro aqui São jabutis albinos Esse é um macho e uma fêmea Não sei Então a gente chega E a gente chega E a gente acha dinossauro É, e a gente acha dinossauro Vamos pra cá Chega Vocês podem ver Algumas espécies de aranha caranguejeira Tá É Essa daqui é uma gemulata Essa e essas outras daqui Todas tem na região aqui? Todas Não todas Algumas são de fora Aqui a gente tem na região A caranguejeira normal, né Que a gente vê muito mais Essa e solta o pelo também Solta Solta E a caranguejeira solta Mas não faz nada Não tem veneno Mas essas outras podem soltar E o pelinho pode irritar Parece que o valenteu Essa daqui É, cai saca É uma espécie de gelalá Esses daqui são filhotes de gelalá O que é isso aí? O que é isso aí? Oxe, que interessante Bem pequenininho Vem quantos são dele Não, uma brechinha pra ele sair, né? Não, tá tudo barato Que bonita Tá mais cheio Tá mais cheio Tá Isso aí é só de extrato mesmo Aqui, os filhotinhos Essas daqui não são venenosas, tá? Essas daqui são cornes Ela começa assim De uma cor e para não terminar A verdadeira não Ela é toda igual O focinho da verdadeira é o branco, né? O da falsa termina preto As coras falsas também Normalmente tem a barriguinha branca Essa daqui Ela tem a barriga colorida Porque essa daqui não é um coro A verdadeira ela faz um ciclo completo Isso Sai Olha aí, tem um lagarto aqui solto Olha ali Eu já peguei muito É, aparece muito aqui Eu protegi esses aí Que isso aí Deveria ver Bonitinho, né? Eu protegi Meu cachorro matou As ruas em casa Lá na minha casa Mas tem um grande solto aqui, né? Não Nunca apareceu não Mas deve ter por aí Nesse reciclo Esse reciclo tá com a tartaruga Mas ela tá bem submessa Não dá pra vocês verem Eu vou pedir pra vocês Cargados de orelha vermelha Esses aqui são muito encontrados Na nossa região É chamada de orelha Mas não é orelha mesmo É só a manchinha Onde ficaria a orelha E outros animais ficaria O pessoal sempre pega Pra criar eles pequenininhos Nem tanto Nem tanto Eles pequenininhos São mais bonitinhos Tipo, a corzinha é mais forte Aí o pessoal pega pra criar Mas quando vai crescendo Eles são diferentes do cagado, né? Eles são mais na água Esse aqui é cagado É cagado? É cagado é semi-aquado Cagado é totalmente terrestre Sim Que é o cachorro de orelha Sim, cagado e jabutinho é diferente Eles são cagados Sim Esses aqui são cagados tigre Eles não são encontrados aqui no Brasil Esses aqui são de fora E tem esse nome Por conta dessas manchinhas mesmo Desse rajadinho O pessoal denominou assim E fazem aquário Criam esses bichinhos Em cativeiro e tal Esse daqui o nome dele é caga do barbitinho Porque ele tem duas coisinhas aqui embaixo E aí acabou ficando com esse nome Tem um que tem tipo um bico assim É esse outro O bico é o que tá escondido ali Eu peguei uma vez no açude Mas esse é aquele que grita Por conta disso? Não Esse daqui Ele tem uma cabeça bem pontuda E é porque não dá pra ver Mas ele tem um rabo Assim Desse tamanho assim Ele tem um rabo mesmo É bem diferente É bem diferente da gente Não, agora eu tô tentando Se tu colocara Já a rocha assim ou não Não, o que que acontece Ela já é criada desde pequena Já com um ser humano Então ela tem um ser humano Como uma ameaça Então É o bico É o bico É o bico É o bico Ele é um bico Que pode chegar até os seus 8 metros Aí de comprimento Um bico que vai crescer bastante É um juvenil ainda Então Juvenil ainda Eu não tive uma autorização Mas eu posso criar uma dessas Essa não Não? Não Você pode criar jibóias Pode criar jibóias E esse é o que? Esse aqui é píton Sim, é píton Isso Essa daqui não pode não Porque um bico fica muito grande E aí quando chega no sertão O pessoal acaba soltando Porque já não tem condição Esse brilho aí é natural Natural Principalmente no sol Muito brilhoso E ela come muito? Rapaz come uma vez A cada 15 dias É bem mordão É bem mordão É bem mordão É bem mordão Ai menino Parece que você tá pegando Não tem quando você pega galete Na hora Pega galete A pele solta Ela não fica quente Ela só é gelada Ela fica quente Mas assim De acordo com o passar do dia Que eles estão Dicionando mais sangue frio Ela tá em cima dele Dicionando mais sangue frio Tem que pegar minha temperatura Muito bonito mesmo Muito bonito Linda mesmo Olha lá vem ela Ela é troca de pele Você vai assistir no meu canal Oi? Ela é troca de pele De jeito que as outras Troca da mesma forma Gravi de foto É a mestre Você vai apertando aqui Eita tá sem vídeo E agora? Aqui o vídeo Isso Isso Você filma Vai apertando aqui Linda a cobra É normal é o gripe Pesa 9,10 quilos Vou botar a mão aqui Isso Olha aí a pitão Acorda aqui Aqui ó Muito bonito Acha que ela dá um beijo não? Não Deixa eu arrumar aqui Abra a mão É porque a respiração não é nem a gente É a respiração que ela pode confundir entendeu? Estranha né? Estranha né? Estranha né? Na cara dela Ela não consegue Desseguir Muito bem Muito bem Não tem medo não É bonita papai? Pega nela Está vindo Está vindo Tu quer ver Pegar de linda Tu quer que ela cheguei perto Tu quer não O menino cara A gente aqui Vamos embora Estamos finalizando aqui o passeio É deixa Então cobra falsa aqui Senta bem O jacara é falso Senta papai Vem senta Vem senta Vamos fazer nenhum porão Espera aí pessoal Vamos começar com ele Vamos começar com ele Vai Pieto Baixa pra lá pra tu pegar Diz Pieto Tira a foto do teu Vai Pieto Abre a mão Eu estou tirando Minha medrosa é a mãe Meu filhão Espera aí Vou tirar a foto Pieto Olha Pieto Para cá Rir Vem levanta a mão Bota a mão Pieto Cabo corajoso Vem Pieto Se como carne de cobra não Só como Como sim Essa aqui deve ser boa Vem Um ensopado Dessa cobra amarela Olha lá 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 Tu tá vendo? Olha lá Você viu o nome da fêmea? Jéssica 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 Menina deixa eu parar O macho é esse maior no caso Oxe daqui É Eu estou meio arranhada Interpreendido Isso Vou dar uma hora a hora Nesse Então é verdade Esse marquinho Que o povo dizia que tem a nossa diversão Era? Aqui Ele Achei Bota não Achei o saguinhozinho Olha ele aqui Com o filhotinho Com o filhotinho Com o filhotinho Nas costas O macaquinho aqui Olha o macaquinho Ali ó Tá vendo não Pieto? Tá aí o macaque aí em cima? Vem Vem pra cá que vê Olha lá papai Olha o macaquinho ali ó E o outro ali Achei 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 É É de verdade É Carlinho Essa é uma bola de gudo aqui É Acho que ela quer Olha aí Achei 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 Tem água aí É Olha carlinho ó Tá com filhotinho nas costas Olha ele saiu É eu peguei Ele saiu das costas Sai Eu não peguei um assim da mãe? É É É É Vem Eu já dei com a minha mão Olha ele Olha É 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 Obrigado.